Gente, vocês não vão acreditar no resumo do Domingão na Mansão das Marias. Sério mesmo, foi aquele domingo recheado de momentos fofos e especiais. A Virgínia já deu um spoiler incrível. Amanhã, a família inteira vai embarcar na primeira viagem desde a chegada do pequeno José Leonardo. Dá pra imaginar a emoção, né? Logo cedo, Maria Alice acordou transbordando de alegria e, sem perder tempo, foi direto ao encontro da irmãzinha, Maria Flor. A cumplicidade das duas está cada vez mais linda e cheia de carinho. Assim que viu a florzinha, Maria Alice disse algo que deixou todo mundo com o coração derretido. Não tem como, gente. Esses momentos são preciosidades que amamos acompanhar. Que linda! Que linda! Não tem uma batalhão! Maria Flor, a sua irmã falou que você tá linda. Como é que fala? Tá linda, Flor! Fala obrigada! Uma batalhão! Uma batalhão! Uma batalhão! Que linda, que linda, que linda, que linda, que linda... Que linda, que linda, que linda... Você tá uma princesa, cara! Piu e não, tiki-taki! Piu e não, tiki-taki! Tá bom! Sem estresse! Vai, agora é o Homem-Aranha! Como é que é o Homem-Aranha mesmo? E lá vem ela, na passarela! Spider-Man! 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 Não sei, cara! Spider-Man! É assim! Spider-Man! Spider-Man! O chefe, nega! Que isso no seu pé? Plataforma nova! E o meu dariz? A da cigaraça é quega! Que? Ai, quega! Acabou de sair do forno? Não sei, mãe! E, gente, essa fofura só continua! A Virgínia compartilhou também um momento super especial com o pequeno José Leonardo. Cada dia que passa, ele está mais parecido com a florzinha. E, sério, é uma fofura atrás da outra. Até a Maria Alice não aguentou. E foi lá correndo fazer um carinho no irmãozinho. Mostrando todo o amor que ela sente por ele. É muito carinho e afeto entre os irmãos, que deixam qualquer um encantado. Essa família sabe mesmo como encher nosso coração de alegria com tanto amor compartilhado. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu irmão! Ei! Não fica me observando demais, não! Não fica me observando demais, não! Não fica me observando demais, ó! Oi, gente! Ai, meu Deus! Credo! Maria, você é um soluço! Maria, eu tô passando que você possa passar. Obrigada, João! Quem vai passar perfume? Eu! Eu! Eu vou abrir pra você. Então vai, mamãe vai passar. Um, dois, três e vai, Flo, Flo! Vou pegar a mão, Flo! E é esse aqui no dodói dela? Agora é o... O que é esse aqui? É o dodói dela, né? Agora você. Vai! Dois, três e na mão. Eu escutei, sabe o quê? Bença, papai! Viu, mamãe? Eu escutei, bença, papai! Como é que fala, então, gente? Um beijo, papai! Deus te abençoe! Achei que choveu essa não vai me dar... Achei que choveu essa não vai me dar... Achei que choveu essa não vai me dar... Olha a bagunça que essas meninas estão aprontando no meu quarto. Meu Deus! O que é isso, Flo? O que é isso, Flo? Olha a bagunça que elas estão aprontando aqui no meu quarto. Olha só como é que está a situação aqui. Olha! É do dente do garreiro. Essas duas? Nossa, tia, tia, que lindo! Escolta o antônio. Vamos, 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 acabou. Faz aí pra vovó. Abre. É o convite de quem? Da... Maria Alice! De um ano. Faz a minha confissão, faz a minha confissão... Ih, gente, essa fofura só cresce. O Zé Felipe acabou de protagonizar um momento para lá de especial com a Maria Flor. Todo dia, ela corre para o quartinho dela para passar um creminho e hidratar a pele. E o papai está lá, todo cuidadoso, para ajudar e fazer parte desse ritual cheio de amor. É muita cumplicidade entre pai e filha, e dá para ver o carinho imenso que eles compartilham. Esses momentos de zelo e afeto mostram como o Zé está cada vez mais presente e envolvido com as meninas. Pegar o creme, né? Vambora. O papai. Então vai para fora. Vai para fora. Vamos lá, papai puxa a cadeira. Vai, frega. Esfrega. 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 Não, você tem medo, não. Comer de quê? Vai. Quedo. Quê? Você não deixa a Maria comer chocolate? Eu não deixei a Maria comer chocolate, mas... É, eu peguei o chocolate da Maria. Mas por que eu peguei o chocolate da Maria? Porque ela já tinha comido um pão com... Nutella. Nutella. E podia comer mais chocolate de manhã? Não. O que é isso? Meu cabelo é bom ou é ruim? É ruim. É ruim? É ruim? Meu cabelo é ruim, Maria Alice? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não sei, meu filho. Sua. Sua face. Sua. Sua, suar. Ah, suar o nariz. Sua face. Sua face. Sua face. Sim. Não tem, não. Ah, Floplo. Ah, olha o meu. Ah, olha o rosto. Está dizendo lá, tem. Floplo. Deixa eu falar. Essa é minha, tá? Olha, gente. E, gente, para fechar esse domingo com aquele brilho especial, Virgínia mostrou o fim de tarde perfeito das Marias. A diversão rolou solta e a alegria estava simplesmente contagiante, com as duas aproveitando cada minuto e compartilhando um momento cheio de risadas e brincadeiras. As meninas estavam a mil e Virgínia fez questão de mostrar tudo para a gente, com aqueles sorrisos que aquecem o coração e trazem aquele toque especial. Sério mesmo, vocês precisam ver como o fim de dia na Mansão das Marias foi uma festa completa, cheia de amor e alegria. É, gente, essa flor, vou falar um negócio para vocês. A Lu, é, Lu, você sabe, né? A Lu, ela ajudava a gente no final de semana. E a Flor, ela arrumava confusão quando a Lu chegava. E agora é só a Lu passar para o José que agora ela só quer ficar com a Lu. É, Flor. Deus está vendo você, viu? Se eu vou te falar um trem. Você tem só medo, você tem aqui, Tuta. Flor, Flor, você é do maternal? Maternal 2, por favor. Eu sou do maternal 2. É a onça do maternal. Eu sou do maternal 2. Eu sou do maternal 2. Eu quero mais. Então fala. Mãe! Maternal? Sim. Você é do maternal? Você é do maternal? Hein, Flor? Você é do maternal, Flor? Você é do maternal? Você é do maternal? Psiu, 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 psiu. 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 Tchau, tchau.